No início deste ano de 2023, a unidade do Viva Procon aqui de Codó ficou sem os seus atendimentos devido a uma forte chuva e uma forte ventania aqui no município de Codó e causou que desabou um prédio aqui nas proximidades, também atingindo a unidade do Viva Procon aqui na cidade. Em relação a esse caso, pessoas que precisaram do atendimento aqui do Viva Procon do município de Codó foram até o município de Coroatá. Veja o vídeo. Pois bem, isso aqui é o Viva, aqui de Coroatá. Para nós cidadãos de Codó é uma vergonha nós ter que sair da nossa cidade, vir para cá. Aí esse sistema pega e diz que agenda lá um horário. Beleza, a gente está aqui no horário certinho. Quando chega no horário, eles não chamam a gente. A culpa é do funcionário? Não. A culpa é do sistema, ou seja, desses políticos, a gente bota lá, viu? Porque não tem necessidade de uma cidade, nem Codó, grande. A gente tem que sair de Codó para vir para cá. Por quê? Porque o prédio lá de Codó caiu e aí a gente vem para cá, ó. Está aqui, ó. Esse povo todinho aqui está esperando, ó. Todinho, ó. Todo mundo aqui está esperando, ó. Pois é. A maioria aqui tudo é de Codó, a maioria, ó. A maioria, ó. Aqui, ó. Ó. Tudinho aqui, ó. A maioria, ó. Povo de Codó que vem para cá para Coroatá, tirar a identidade, fazer tudo, ó. Vergonha. Isso aqui, ó. Pois é. Isso aqui, ó. Vergonha. Viu? Vergonha. Aí a gente empata um dia inteiro de trabalho, como se a gente fosse vagabundo, e vem para cá quando é no horário que tem que ficar esperando, ó. Pois é. É isso aí. Bom, logo após a repercussão desse vídeo dessas pessoas lá no município de Coroatá, o deputado estadual Francisco Najib solicitou no dia de ontem, quinta-feira, na tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão, a volta imediata da unidade do Viva Procon aqui no município de Codó. O parlamentar pediu providências ao governo do estado para que agilize as obras de reforma do prédio que desabou, como falei, no início deste ano, e até hoje continua fechado, causando prejuízos à população que precisa viajar para outras cidades para ter acesso aos serviços prestados pelo órgão Viva Procon, como a emissão de documentos como identidade, dentre outros documentos e documentos que as pessoas vinham até o Viva Procon e fazia esses atendimentos, tinha esses atendimentos. Como falei, como o órgão continua fechado aqui na cidade de Codó, o deputado pediu urgência nessa reforma do prédio do Viva Procon aqui de Codó para que as pessoas não precisem viajar para outras cidades. Veja o vídeo do deputado Francisco Najib. Estou aqui presidindo agora uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da ação da cidadania, mas quero dizer a você que agora há pouco acompanhei no seu Instagram uma matéria de um codoense, dos codoenses que estão sofrendo muito com relação ao Viva Cidadão tendo que ir para a cidade de Coroatá. Fiz um requerimento no mesmo momento, fiz um discurso na tribuna e chamei a atenção das autoridades, do nosso governador Carlos Brandão, que quer muito resolver o problema. Infelizmente, o prefeito municipal de Codó entrou no meio, meteu um entrave no meio dizendo que ia entregar um ponto para que o Estado pudesse colocar ao Viva e até agora não apareceu com esse ponto. Prejudicou todo o cronograma, o processo. E eu pedi o que a secretária Kari, junto com o nosso governador Carlos Brandão, esquecesse essa promessa desse prefeito e resolvesse o problema que é o Viva Cidadão, que os nossos irmãos codoenses estão tendo que ir para a cidade de Coroatá pagando alimentação, pagando transporte, correndo risco de vida, perdendo tempo para ter o seu documento de identidade. Uma coisa simples, uma coisa que já existia em Codó. Nós mesmos instalamos o Viva na época com o ex-governador Flávio Dino na cidade de Codó, foi na nossa gestão. Então, assim, é inadmissível estar isso aqui repudiando toda essa atitude do prefeito de querer tomar a frente das coisas e acabar atrapalhando as situações. Está aí prova esta aí, a ponte do Rio Itapecuru, que o nosso governador prometeu, disse que ia mandar fazer o projeto, ele disse que já tinha um projeto que ia dar certo.